Hum, com a morte de várias celebridades do Brasil e do mundo nos últimos tempos, muita gente começou a prestar atenção num câncer, o câncer do cólon, da região do estômago, e a gente vai relembrar esses famosos que partiram e também saber quais são os primeiros sintomas dessa grave doença. Então curte, não esquece, compartilha, se inscreve no canal agora, aperta no sininho, bloco social, começando. Oi gente, uma doença tem preocupado os brasileiros e o mundo inteiro, o câncer do cólon. O dublador Billy Kempzen era a voz internacional do desenho e do filme Pokémon. Ele tinha apenas 35 anos de idade, descobriu a doença em abril desse ano, mas infelizmente já em estágio 4, com metástase para os pulmões, fígado e coluna. Muita gente lamentou uma morte tão precoce e infelizmente o Billy descobriu a doença já tarde, já quando as chances para tratamento eram bem complicadas e delicadas. A gente também se despediu do Chandwick Bosman, ele que foi o Pantera Negra, fez vários filmes super legais e até hoje é ídolo para várias gerações e uma voz entre os negros. Pois é, ele nos deixou em 2020, no auge de sua carreira, também vítima do câncer do cólon. Chandwick tinha 43 anos, era casado, tinha filhos e muita promessa ainda para acontecer no cinema. Ele tratou a doença por cerca de dois anos, calado, não contou para ninguém e o mundo inteiro foi pego de surpresa quando ele infelizmente partiu tão precocemente. Você lembra da série Todo Mundo Odeia o Cris? Pois é, o ator Clarence Williams III também foi vítima dessa doença. Ele fez séries como Miami Vice, Star Trek, Paul Ryan e vários nomes do cinema lamentaram sua morte. Pois é, o Mortombo da Casa Branca, como também é lembrado pelos fãs, faleceu aos 81 anos de idade em 2021, também vítima do câncer do cólon. Ele tratou a doença por cerca de cinco anos, mas infelizmente não resistiu. Mas claro, a gente, toda vez que assistir Todo Mundo Odeia o Cris, vai lembrar dele. Bom, alguém que chamou muito a atenção do mundo inteiro para essa doença foi a apresentadora britânica Deborah James. Ela faleceu agora, no mês de junho de 2022 e chamou a atenção para o mundo inteiro. Super jovem, dinâmica, feliz. Ela compartilhou todo o tratamento com seus fãs. Ela era apresentadora da BBC, maior canal de TV do mundo. E mesmo durante um ano e meio tratando a doença, ela conseguiu milhões para cuidar de outras pessoas. Arrecadou através das redes sociais. Deborah faleceu aos 40 anos em 2022. Claro que muita gente não esquece Elisete Cardoso, uma das maiores vozes, sempre polêmica, cantando muito. Ela partiu em 1990. O pessoal da velha guarda desse vídeo, com certeza, lembra da Elisete com muito carinho. Se hoje em dia, em 2022, ainda é precoce tratar essa doença, muita gente infelizmente não consegue resistir. A Elisete também partiu aos 68 anos de idade e se tornou uma das vozes mais inesquecíveis da nossa música. E claro, a gente vai lembrar dela sempre com muita saudade. Saudade também, a gente vai sentir muita do ator Luiz Gustavo. O Vavado sai de baixo. Ele que fez Tititi. Ele que fez Salvador da Pátria. E milhares de novelas. Bom, o que a gente vai sentir saudade, vai sim. Luiz Gustavo também tratou o câncer no estômago durante um tempo em segredo. Pouca gente sabia. Ele chegou a tomar a vacina da Covid-19 e faleceu aos 87 anos em 2021. Vavá partiu, mas a gente vai ficar com muita saudade dele. Onde ele estiver no céu, aproveita e manda sua mensagem que ele marcou nossas vidas. Uma das últimas mortes que realmente repercutiram aqui no Brasil foi da empresária Patrícia Kisser, a comade da Sandy. Ela que era a esposa do cantor do Sepultura, Andréia Kisses. Patrícia faleceu aos 54 anos no início de julho de 2022. Deixou quatro filhos, deixou o marido, deixou muita gente amada. Tratou a doença por cerca de dois anos. E muita gente acreditava que ela ia conseguir sobreviver à doença. Mas, infelizmente, não deu. Patrícia foi homenageada por Sérgio Ingloso, Samuel Rosa, grandes nomes da TV e da música popular brasileira. Então, vamos para os sintomas preliminares do câncer do colo. Bom, não quer dizer que você deve seguir o vídeo. Qualquer alteração em seu corpo, você deve buscar um especialista, um médico. Vamos para nove sintomas do câncer do colo. Primeiro, alteração no hábito intestinal, que pode ser caracterizada por diarreia ou constipação. Se você está sentindo diarreia constante durante um grande período, esse já é um sinal que você deve procurar o médico. Dois, fezes pastosas ou que apresentam coloração escura. Se você percebe que suas fezes têm uma cor mais escura ou estão diferentes, também pode ser um sintoma de procurar um médico. Número 3, sangramento retal ou presença de sangue nas fezes. Esse deve ser um sintoma que pode ser caracterizado por várias doenças, mas que a gente não deve guardar um sintoma desse sem procurar um especialista. Coceira ou ardor sempre na região do ânus. Também pode ser um sintoma de câncer do colo e aí você deve sim sempre ficar atento a esse sintoma. Número 5, perda de peso sem que haja um motivo aparente. Por exemplo, se você está seguindo sua rotina normal, tomando café, almoço e jantar, como sempre fez, e aí perdeu muito peso, é bom tomar cuidado. Presença de náuseas e vômitos constantemente. Se você todos os dias está sentindo náuseas, está sentindo vontade de vomitar ou vomitando, bom, é bom ficar atento. Número 7, sensação de cansaço e fraqueza. Bom, um dia de preguiça pode ser, mas vários dias que você não quer levantar, não quer ir trabalhar, algo errado pode estar acontecendo em seu corpo. Número 8, sensação de que após evacuar o intestino não fica completamente vazio, pode ser sinal de câncer do colo ou de outras doenças. Não vale a pena se medicar, vale a pena procurar um médico. Desconforto abdominal caracterizado por cólicas, gases e dores abdominais. Se você está sentindo esse sintoma relacionado também a vários outros aqui que eu citei no vídeo, é bom procurar um médico antes tarde que nunca. Gostou do vídeo? Não esquece. Então curte, curte agora, comenta, deixa sua opinião. Bloco social, segue a gente nas outras redes sociais. Tchau, tchau.